Sua empresa precisa estar conectada com o mundo. Por isso, a WebEngenho oferece a você um serviço personalizado e ágil na solução de problemas e no desenvolvimento de projetos tecnológicos. Acesse www.webengenho.com.br Começando mais um Engenho Digital, estamos passando aqui hoje para informar as pessoas sobre possíveis mensagens que estão circulando na internet, que as pessoas recebem por e-mail ou até mesmo pelo próprio WhatsApp, onde constam as gravações e vídeos da delação premiada áudios do presidente da república com relação a essas supostas irregularidades. Gostaríamos de alertar que isso é uma mensagem fraudulenta, é o que está acontecendo na internet. Os invasores, os hackers estão se aproveitando deste momento, deste momento fervilhante da política brasileira e estão utilizando de uma prática chamada phishing, que nada mais é que uma pescaria, onde eles disparam uma mensagem, onde o usuário é levado a acreditar que são os áudios. Então, muito cuidado, o usuário tem que ter um cuidado redobrado nesse tipo de mensagem, que isso, sem dúvida nenhuma, se não for de uma fonte confiável, não abram. Tanto ela pode ser disparada por e-mail ou pelo próprio WhatsApp. Então, muito cuidado com esta prática, os hackers se utilizam desta prática, que é um assunto que está em voga, um assunto que está em alta no país e acabam disparando essas mensagens fraudulentas. Então, muito cuidado, mensagens onde constam áudio da JBS ou vídeo da delação do presidente. Muito cuidado, pessoal. Até a próxima. Se tiverem alguma dúvida sobre a tecnologia, por favor, comentem logo abaixo, que a gente vai ter o maior prazer em responder. Até a próxima.